Boa bola para Zé Rafael, Zé Rafael bateu para o gol, veio o Kent, subiu para cortar lá atrás e corta muito bem o Gomes na sequência, a bola, carimba o travessão do goleiro do Palmeiras. Tem cobrança de falta, o Corinthians é autorizado, Otero pé direito, bateu para o gol, o Everton faz a defesa. Wesley fez a finta, pela esquerda já se projetou, Zé Rafael, Zé Rafael nem bateu para o gol, nem cruzou. Gabriel Menino já autorizado, vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Gustavo Gomes, já imprime a velocidade, já partiu, segurou, sai do primeiro, do segundo, boa bola por dentro, a chance é de Wesley, está na área, pé canhoto, bateu para o vão, Cássio faz a defesa. Essa bola vem aberta, Fagner vem bola viajando, tenta o Gil, sobra do Otero, mais uma vez um foguete para os braços do Everton para fazer a defesa. Dá o passe, boa, bola para o Wesley, na saída de Cássio faz a defesa, voltou para Lucas Lima, o árbitro marca, penalti! O Leandro Pedro Voada em trás, o vermelho no bolso, Luiz Adriano, partiu, camisa 10 do Palmeiras, bateu! Gol do Palmeiras! Para o Michel, vai chegar da linha de fundo, faz o cruzamento para a área do Palmeiras, voltou a tentativa, girou ali o Otero. Cobrança do time do Palmeiras, bola do Lucas Lima, joga a curtinha para Gabriel Menino, faz a finta, está na área, bateu para o gol. Sai do Otero, joga a bola por dentro, um bolão para Lucas Lima, bateu para o gol, Cássio faz a defesa! Mas é o Otero que vem para a cobrança, pé direito na bola dele, para a defesa de o Everton! Lucas Lima já se manda para jogar do Palmeiras, Lucas Lima faz a inversão, a inversão é boa, para o William, pé canhoto por dentro! Gol do Palmeiras! Verão! Mino joga a bola curtinha, vem para Piton, Piton vem cruzamento no jogo, chega para cima dele, a bola volta para Michel, que bate para o gol, a bola vai embora! Avelar toma bronca, e como ele estava no campo de ataque, matou a jogada, recebe ali o cartão amarelo, consequentemente o vermelho. Mino joga a bola, e como ele estava no campo de ataque, matou a jogada, vai para o gol, a bola vai embora! Mino joga, e como ele estava no campo de ataque, matou a jogada, que bateu para o gol, a bola vai por dentro!